Oi pessoal, já estou me arrumando, vai ter feijoada sim, e quatro ônibus da Joalina estarão na porta do Country Club, levando vocês até a porta da Buganville, lá da porta da Buganville a gente tem vans para transportar, a festa está linda e ela vai acontecer porque somos de Deus.